Música Colabore com o Natal do Asilo Padre Cacique Música Eu sou Irassema, estou aqui no Asilo Padre Cacique há 4 anos Essa casa me acolheu quando eu precisei Agora é ela que precisa de ajuda Por favor, ajude o Padre Cacique Música Participe da campanha de Natal do Guaíba Revista Música Isso aí, até o dia 20 de dezembro Você poderá participar desta campanha Doando alimentos, artigos de higiene pessoal Entre outros itens necessários Para manter o Asilo Padre Cacique A sua participação é muito importante Lá no Padre Cacique estão 150 idosos Precisando da nossa contribuição, da nossa ajuda 40% destas pessoas não tem nenhum vínculo familiar O Asilo é uma organização não governamental Sem fins lucrativos Que está lá desde 1898 Contribuindo e ajudando com as pessoas Então você pode fazer a sua doação com alimento Açúcar, temperos variados, leite longa vida Bolacha salgada e bolacha doce Café, a questão do material de higiene Talco, desodorante, shampoo Toalha de rosto ou de mãos Caixa de lenço descartável Na parte de enfermaria com lençol e colcha de solteiro Na cor branca e travesseiros Estes dados que a gente passa para vocês Foi uma relação que o próprio Asilo Padre Cacique Nos forneceu Porque aí, realmente, isso aqui Que eles estão necessitando no momento Então vamos lá Vamos contribuir Você vai fazer suas compras aí Bota uma coisinha a mais E pode entregar direto no Asilo Padre Cacique Na Avenida Padre Cacique, número 1178 No bairro Menino Deus Em qualquer horário Todos os dias da semana Pode fazer a sua contribuição Vai ser muito bom Olha, você pode, inclusive, botar ali um papelzinho junto Um cartãozinho com a sua mensagem De felicitações de Natal e Ano Novo Que a gente vai ler aqui o seu nome Dizer o quanto você está contribuindo Para que a campanha tenha sucesso Tá bom? Então agradecemos muito A campanha do Guaíba Revista